Começou nesta terça-feira a 14ª edição do Feirão de Livros da Editora UFPR. Até a próxima quinta-feira, dia 11 de abril, diariamente das 9 às 19 horas, o hall do prédio de administração do Centro Politécnico será a casa de 20 editoras de todo o país, que ofertam mais de 2 mil títulos com descontos que chegam a 50%. A expectativa é da feira receber mais de 5 mil pessoas durante os três dias do evento. E a edição deste ano também traz outras novidades. Uma das novidades dessa versão da feira é a possibilidade de a gente amarrar, costurar alianças com outros movimentos também. O pessoal da Economia Solidária que está instalado aqui dentro, os amigos do HC, trazer a própria SUCOM para dentro da feira, através da imprensa. A editora UFPR vai expor mais de 400 títulos diferentes com descontos de 50% em todo o catálogo. E sempre é bom se apressar porque os exemplares são limitados. Assim fez o Pedro Henrique, que deu um tempo lá no terceiro ano do ensino médio para conferir as ofertas. Então, eu já tinha ido na feira lá em 2021, ou em 2022, enfim, em 2022, e daí eu tinha gostado bastante. E daí, enfim, todo ano eu tento ir porque eu gosto. Porque aqui tem bastante desconto, né? Então, vou atrás disso e eu gosto muito de ler. E aqui também tem umas editoras da Unesp, da USP, que me interessam. Então, daí, venho atrás disso. A ideia é congregar, é fazer dessa feira aquilo que ela é etimologicamente, uma festa. Uma feira é uma festa e a gente está aqui porque a gente apoia a ciência, apoia a diversidade. E gostamos de estar juntos e de trocar coisas.